Olha que coisinha mais lindinha, uma calanchói florida, olha o detalhe, as flores de outubro, com estas artes florais lindas, olha só, tem esse antulho aqui que dá para abrir, olha só, tem esse antulho aqui que dá para abrir, é isso gente, em todos os pais da creche, que Deus abençoe.